E uma adolescente de 14 anos foi atingida na nuca por um disparo acidental. O caso aconteceu ontem à noite no bairro Bela Vista, em Mirassol. Repórter Joyce Cremonés está ao vivo na delegacia da cidade e tem todos os detalhes pra gente. Joyce, bom dia pra você. Comece explicando como que foi essa ocorrência. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. A ocorrência aconteceu dentro da casa de um adolescente de 16 anos que portava essa arma. Eu vou conversar com o delegado, o doutor Jairo de Freitas Benete, que é quem está cuidando do caso. Bom, doutor, de acordo com o que vocês já apuraram, como tudo aconteceu? Havia duas adolescentes junto do autor na residência dele. E ele, manuseando uma arma de fogo, efetou um disparo, atingindo uma das vítimas, uma adolescente com 14 anos de idade. A bala atingiu próximo à nuca da menina. E ela se encontra agora, no momento, internada no hospital da criança, onde está sendo submetida a cirurgia. Esse adolescente, né, que efetua esse disparo acidental, ele já é conhecido da polícia? Já, ele é bastante conhecido aqui nos meios policiais, inclusive com várias passagens. Ficou custodiado na fundação, pelo que já estamos representando pela apreensão dele também. Tá ok, muito obrigada pelas informações, doutor. Então, essa adolescente, ela permanece, né, então, internada em estado grave no hospital de base aqui em São José do Rio Preto. E uma equipe, né, de neurocirurgiões estão avaliando o caso, já que a bala atingiu a coluna cervical dessa adolescente de apenas 14 anos. Jéssica. Tá certo, então, Joyce. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho pra você.